O preço do leite e dos derivados teve um pequeno reajuste. E adivinha pra quem vai sobre essa conta? É difícil ficar sem o café com leite de manhã. Dá mais energia, ajuda a começar bem o dia, com mais disposição, com mais ânimo, aguenta com mais saciedade até o almoço. Mas o combinado apreciado por muita gente está levemente mais caro e pode pesar para o consumidor. O litro é vendido em alguns locais já acima de 5 reais. E segundo o boletim de mercado do setor lácteo, ficou 10,23% maior. Essa variação registrada leva em consideração o índice de preços de derivados lácteos nos últimos 12 meses. E claro que esse reajuste também refletiu sobre eles. Entre os destaques estão creme de leite com 7,47% de reajuste, queijo mussarela 4,55% e o leite em pó integral 4,47%. Apesar de não ter entrado para a conta, nesta panificadora, o item que mais está pesando na produção é o requeijão cremoso, usado na produção de salgados e quitandas, principalmente nos recheios, que são bem fartos. Aperta um pouquinho para a gente, que acaba a gente nem, quando a variação é um pouco pequena assim, a gente nem repassa para o nosso consumidor, né? Para a gente continuar tendo essa fidelidade dos nossos clientes, a gente acaba, a gente se prejudicando com essas situações e dessas alterações. Para não faltar o alimento à mesa, muita gente está recorrendo à boa e velha pesquisa. Mas quando essa não é possível, aí tem que levar do preço que está mesmo. A gente tem costume de... Lá em casa todo mundo gosta, né? De pão de queijo, biscoito de queijo, essas coisas. Não dá para ficar sério. É ruim. Tem costume, a gente gosta. Tchau, tchau. 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 Obrigado.